Atenção pessoal, que essa é uma promoção especial da Esquadro Escritório de Arte e eu tô aqui com o Sr. Valdeci, que vai me dar uma ajuda se eu falar alguma besteira, ele me corrige. O Sr. Valdeci tem aqui, entre os seus originais, quadros e gravuras de vários artistas, é isso? Isso. Por exemplo, cite alguns, por favor, Sr. Eu tenho Eduardo Lima, Alfredo Volpi, Sérgio Mata e entre outros. Bom, tem grande variedade, não dá pra citar todos também. Não dá pra citar todos. Tem muito artista legal aqui pra você e tá com uma promoção bacana, olha só, dá uma olhada. Por exemplo, essas gravurinhas que eu estou mostrando aqui, em moldura de laca, é isso? São importadas com moldura laqueada, que custa 3 mil cruzeiros. Cada uma custa 3 mil cruzeiros. Beleza, agora eu vou mostrar outra opção pra você, dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui, também moldura laqueada, é isso? Moldura laqueada. Qual é o tipo de pintura? Isso é um original acrílico, sobre papel, né? E quanto custa? 7 mil cruzeiros. 7 mil cruzeiros, tem muito mais opção além dessas que eu estou mostrando. Isso, laca preta. Laca preta também, laqueada, mesmo trabalho, tá certo? Mesmo trabalho. Quanto custa esse daqui? 9 mil cruzeiros. 9 mil cruzeiros com mais opções pra você. Agora eu vou mostrar uma barbada pra você de arte, ó. Dá uma olhada nessas gravuras que eu estou mostrando aqui, sem moldura. Pra você presentear ou levar no seu próprio moldureiro, é isso? Isso. Cada uma que você estiver vendo, mil cruzeirinhos, né? Isso, apenas mil cruzeiros. É uma grande dica pra você presentear. Dá uma olhada. na Esquadro Escritório de Arte, que fica na rua João Moura, 395 em Pinheiros, telefone 8883-2356 e 853-4102. Promoção, abrindo domingo e ele segura essa obra de arte gigantesca que ele tem aqui, até quarta-feira com esse preço. Vem conferir. Vem conferir.